A Dark é uma das maiores lojas de artefatos de couro do Brasil. São lojas imensas e traz a Sansonatica, uma loja dentro da Dark, uma loja dentro da outra. Com toda a linha da Sansonatica, uma linha de extremíssima qualidade, uma marca internacional. Pra você imaginar, tem três anos de garantia e assistência técnica permanente. E essa semana, pra Dia das Mães, tá fazendo tudo em três vezes, sem juros ou cartão de crédito, o que é uma maravilha. Olha, uma mala como essa, lançamento, a cor é linda. Ela tem a qualidade nas molas, na alça, em tudo que vai dentro dela. Sai R$ 225,00, é uma gigante. Tem seis rodas essa mala, quer dizer, aquela que você pode ir pra lá e trazer o mundo, que ela vai estar linda, maravilhosa. Outra, que é lançamento também, é essa mala vertical. Olha que bárbara, R$ 215,00. Tem tanta repartição aqui, olha, não tem a menor dificuldade de você trazer nada. E outra, é prática de carregar, essa é uma das coisas mais importantes da mala. E eu escolhi também uma mala menor, pra fim de semana, né? Pra R$ 106,70, que é uma mala bonita, de muita qualidade, que você não precisa trocar a cada três meses. Com a qualidade Sansonite, né? Pra você, sei lá, passar o fim de semana, fazer uma viagenzinha curta. E olha, a variedade de produtos que você encontra aqui, gente, é muito grande. Presente pra Dia das Mães tem trilhões. E você que tá com as suas malas feias, tá fazendo papel feio aí no aeroporto, por favor, vem pra cá, porque aqui você vai delirar de tanto produto bom. Dois endereços essa semana abertos pra você. Avenida Juro C639, Moema, com estacionamento próprio. E Avenida Cruzeiro do Sul, 3079, no metrô Santana. Telefone 241-9702, essa promoção fica até o sábado, Dia das Mães. Nesse domingo vai estar aberto, das 10h às 17h. Aproveite seu tempo livre, venha comprar Darko e Sansonite, trazendo o que existe de melhor, pra que sua viagem seja uma maravilha.